E o nome Toro Moreno foi nessa época do Vale Tudo? Toro Moreno já veio aqui no Espírito Santo Mas como foi que surgiu o nome aqui? Aqui eu vivia muito num prostíbulo da Aurora Resende A Aurora Gorda? A Aurora Gorda Ah, então você não só tem 18 filhos não, você vivia muito num prostíbulo Inclusive eu trouxe um presente pra você, já que você vivia muito lá Tá aqui ó, trouxe um presente pra você aí Pode levar tudo de ir pra você Mas brincando, é o nome é GG? GG é demais Você já usou isso, Toro? Não, uma vez? Não, 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 não Nunca usou, sabe nem que gosto tem Se caso usei uma vez, duas, foi assim Alguém com maldade comigo Mas me fala, vamos nesse capítulo, que esse capítulo é bom O que o senhor lembra de Aurora Gorda? Pra quem não conheceu, tem muita gente que tá vendo a gente que não conheceu Aurora Gorda Eu tenho tudo de Aurora Gorda, Aurora Resende, entendeu? Ela não é nada de irmã de Eurico Resende, não É porque ela tem Resende a dizer que é irmã do governador Mas ela apoiava políticos, Chiquinho Lacerda de Aguiar Ela tinha muito dinheiro Ela abriu uma conta na época Só pra lembrar, Chiquinho Lacerda de Aguiar É nome de escola aqui em Jardim da Penha É, né? Francisco Lacerda de Aguiar Foi nosso, um dos bons governadores E cliente da Aurora Não, ela... Ele era cliente ou não? Ela não, ela que patrocinava político Pra ter uma liberdade como prostituta dela Com a zona dela, né? Então, mas eu fui a mãe da Aurora Gorda, né? Ah, não é brincadeira O cara comia a dona do puteiro Não era brincadeira, não, meu amigo Eu vou comer pute, eu como logo a dona, meu amigo Eu botava logo pra lascar Eu comia a dona e ela mandava bater nas moleques E mexia comigo Eu sou do tempo da... Com a dona morte, né? Eu passei pra ditadura Eu tô até com medo, Fabio, tá perto do homem desse Daqui a pouco eu não queria dar pra ele também Vai ser uma confusão da forma Mas onde funcionou o puteiro da Aurora Gorda? O morro de Piratuíra Morro do Caratim É na volta ali de Piratuíra Tinha uma pracinha E a casa dela Um barzinho na pote Tinha a Resende Tinha a Dinorama A Casa Verde, né? A Casa Branca, né? A filhinha ali É um barzinho Bar Royal E Vitória Saia dali da volta do Caratim E vinha o puteiro aqui E vinha pra lá Aqui no mercado Em frente do navio Lá de Saldanha E Carapeba? Carapeba e Busa Não, Carapeba e Busa Eu levei ele pra lá Foi você que levou a franquia pra lá? Eu e a Alza Pernambucana E a Aurora Gorda Olha, o cara já foi dono Você ficou sabendo o que era a Carapeba? Carapeba era a Vila Mimosa do Espírito Santo Era uma zona de prostíbulos imensas Então o empreendedor era todo moreno Foi o cara que trouxe essa franquia pro Espírito Santo Bacana E a Margot não sabia desse negócio não E a Margot não me falou essa parada não Não sabia não Ele tinha sido empreendedor de puteiro Não é o nome daquele cara lá de São Paulo Lá dono do Bahamas? É o... Oscar Maroni Ele é o Oscar Maroni Capitaba Oscar Maroni do Espírito Santo Exatamente Oscar Maroni? É, é o dono do Bahamas O maior puteiro lá de São Paulo Do Brasil Ele é daqui do Espírito Santo? Não, ele é do lado de São Paulo Você era o cara Você era o... Aqui não, aqui Era você que mandava Eu estive aqui no Espírito Santo Na minha época Todos eles Toda mulher rica que tinha dinheiro Eu era amante dela Eu tinha uma mulher aqui Em São... Em Carapembus Novo Horizonte hoje, né? É... Tinha uma em Linhares E tinha outra em Colatina Tinha um em São Mateus Eu saia Ficava uma semana Põhava o dinheiro dessa desde aqui Deixava os aqui Fala que ia viajar Passava em Colatina Põhava o dinheiro Ficava uma semana Põhava o dinheiro da outra Não precisava de ter banca Nem rendimento nenhum Que problema Agora, peraí, Fábio Só um minuto Além de você ser um cara bonitão Na época era Ser um cara bonitão Você bateu na mesa Era igual o seu dedo aí na mesa O negócio Não, eu tinha... Engraçado O negócio era firme assim Quando eu tomava umas Eu apanhava ele, né? E bate... Eu fico imaginando, Fábio Eu fico imaginando Ele tirando assim Todo mundo montando Mostrando aquele pintinho Ele pegando assim Aquela manjume Fura da madeira Não, não era aqui de Dengala, não Não, não aqui E outra coisa Tinha um negócio... Não, rapaz A vida era juventude, né? Pois não tinha mania De chegar assim Quando eu brigava Ele dizia Não vou te passar Naquela mão, Gabi Senta aí Mas a Aurora A Aurora chegou até Me dar um jaguar Não deu não Um jaguar? Jaguar, jaguar A Gabi nem é quase aqui Que não é a maguja assim É só pra duas pessoas É dizer assim A onda puta que senta aqui Sou eu Pra não carregar mais pessoas, né? Ó, ó Agora quero ver uma coisa O Rossini Quero ver se você É campeão nessa categoria Que o Rossini já foi campeão Ele tira onda com a gente aqui Ele fala que na vida dele Ele já teve 13 gonorreias Quanto o senhor teve? Meu irmão A gonorreia é uma praga Ó, rapaz É de botar Vai bater no ré É de botar o algodão assim Na cabeça dele Puxar a capa assim E não é de tirar o algodão assim Chega o algodão Eu gosto que eu bato Rapaz A gonorreia A mula A mula te dá um caroço do lado assim O canco, rapaz O cavalo Canco mole Tem o canco mole E tem o cavalo de crista Cavalo de crista Crista de galo Rapaz, tem que ver que você chegava assim Na mulher Vinha ela bonita Na hora que você corria a mão assim Você encontrava Era um curral Era um Como é que se dá o nome? Era uma cocheira Entendeu mesmo Um cavalo Mas a gonorreia A gonorreia Você perdeu as contas De contas de gonorreia Não tinha condições Rapaz, tretex Tretex Fumei tretex Dexamil Bezotacil Bezotacil Eu botava dois comprimidos De 500 mil gramas Você botava na boca Tomava junto com a cerveja Entendeu Porque tinha Não podia parar de tomar Um dia apareceu um senhor Com o sobrenome Schmidt Falou Estou no Moreno Você tem uma gonorreiazinha Não tinha onde diga Uma não E era coisa Se você tiver com a mão suja Passar no olho Prega no olho É verdade É terrível Fica cego E dizem que Vem do cachorro Não tinha um negócio O fato de estar fazendo isso Porque eu contei uma vez Numa palestra Que ele ficou rindo Tinha um negócio Que as pessoas diziam Que se alguém sentasse Com gonorré Numa cadeira E outra pessoa sentasse Pegava no assento Não tinha essa história Não sei se é polêmico Não sei se é mito É Mas isso existiu Toda a vida conversa Pois é Quando eu era adolescente Eu peguei na minha escola E aí O médico da minha cidade Falou para a filha dele A filha dele espalhou na escola Quando eu cheguei da escola No outro dia Eu chegava perto das pessoas As pessoas corriam Aí o meu amigo me falou É porque você está com gonorré E todo mundo está sabendo Você está com gonorré Eu disse que está bom Na hora do intervalo Eles vão ver Quando saiu todo mundo Das salas Das salas de aula Eu entrei nas salas de aula E sentei em todas as carteiras Da escola todinha Ninguém teve mais aula não Foi todo mundo embora para casa Eu fui passear no Rio de Janeiro Cheguei lá E eu treinava na Central do Brasil Eu treinava com segurança Da Central do Brasil Teve um amigo meu Sandil Guanair Falou Todo mundo entra no hotel Eu tenho hotel barato Mas ele tinha uma mulher dele no hotel Ele foi tirar serviço E eu fui no quarto dele Rapaz Botei o gonorré Na mulher Vixe Olha no outro dia Chegou um Falou comigo assim Ó A mulher do homem Botou o gonorré Nele Você está ali O gonorré Então você volta para sua terra Porque senão eles vão matar você Aí eu vim embora do Rio de Janeiro Nunca mais voltei lá Molei no Rio muito tempo Mas além dessa passagem aí Teve passagem de Você ter ameaça de morte Assim na época Você era o galanzão Que comia todo mundo Assim Do marido enciumado E lá É Eu tive que mudar de lugar Porque eu era bobo Eu ficava e contava Quando bebia eu esquecia E até o cara bebendo comigo Eu bebi Dizendo Rapaz Eu estou comendo fulana Puta que vai Isso aconteceu comigo em Mesquita Eu morei em Mesquita Há muitos anos Com oito anos eu morava em Mesquita E isso me atrasou a minha vida E outro descobria E tinha fofoca VENESALA 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 VENESALA